Para o sindicato de trabalhadores rurais e sindicato rural, fazemos um jovem aprendiz, esse jovem aprendiz fica 17 meses estudando as questões do campo, horto, futegrangeiro, como se organiza a propriedade, como ter acesso às garantias de crédito, se ele quer fazer um investimento, e esse jovem permanece então no campo. Vamos dizer que esse trabalho que vem sendo desenvolvido é fundamental no sentido do desenvolvimento social e econômico, e é uma alegria muito grande para nós estarmos frente a essa bandeira, frente a esse apoio ao cooperativismo em Porto Alegre em especial. Somos 24 vereadores que firmaram e assinaram os trabalhos da frente parlamentar e a gente acredita que teremos pleno êxito e poderemos participar nesta interlocução com as cooperativas, especialmente aqui no território metropolitano, para a geração de emprego e renda, as oportunidades, enfim, tudo aquilo que a pujança do sistema cooperativo pode oferecer a favor da sociedade.